A carreira docente nesta modernização, nesta reestruturação da carreira. Primeira premissa fundamental, ela é voluntária, ela é opcional. O professor, que quiser, vem para a nova carreira. Se ele não quiser e estiver satisfeito com a carreira atual, dependendo do estágio onde ele estiver, ele permanece na carreira. Isso é muito importante, governador. E, em outros momentos históricos, optou por migrar todo mundo automaticamente. Nós agora estamos dizendo o seguinte, professor, se você quiser, se for bom para você, você vem. Se não, você pode ficar na carreira atual. Isso é fundamental dentro de uma diretriz dada pelo governador e pelo Rodrigo. Cada docente pode fazer essa opção, então, olhando para a sua realidade individual. vale mais a pena, não vale tão a pena, vou esperar mais um tempo, terá um prazo para a migração, quando o projeto de lei for para a Assembleia, trará esses detalhes. Quem desejar permanecer, então, no modelo atual, poderá, o presidente Hubert, nosso presidente do Conselho Estadual, poderá optar. Isso é um passo importante para a decisão dos nossos professores. E essa aqui, governador, é, certamente, a principal mudança. Em 2019, quando a gente olha para a carreira, o salário inicial desta carreira atual é de R$ 2.585, para a licenciatura, 40 horas. É um padrão normalizado para que a gente possa comparar. O salário em 2020, para quem optar para a carreira, será de R$ 3.500. E já será, na proposta que será enviada, lembrando, isso é uma proposta para discussão com a sociedade paulista, com a discussão com a nossa Assembleia, ainda para a construção, governador, chegando em 2022 ao salário inicial de R$ 4.000, com mais de 54% de aumento no salário inicial, o que é um grande passo para a valorização dos nossos professores. Atrair e desenvolver talentos, de novo, é um dos pilares importantes. Com este salário, nós estaremos com uma média acima de 92% dos brasileiros, de 89% dos paulistas. Então, é fundamental, de novo, para que a gente atraia, que cada vez mais a gente mostre que esta é uma boa carreira, é uma boa opção de vida e ela é transformadora, acima de tudo, não só a remuneração, ser professor é transformador, é magnífico, é a função mais nobre de uma sociedade e a gente precisa, cada vez mais, valorizar. Para entender o modelo atual da carreira, governador, não vou estrinchar, nós temos, na vertical, o que a gente chama de processo de formação, de crescimento na carreira e, na horizontal, as avaliações que já são feitas a cada um daqueles anos ali. E tem 64 referências, 64 caixinhas. Então, para o professor chegar até a última delas, é muito difícil. Ele começa com 2.500 e chega a 7.500 aproximadamente, 7.300 aproximadamente. Então, é complexo, inclusive a própria pesquisa apontou que o professor quer algo que ele consiga chegar lá no final da carreira e que faça sentido. E aqui é um novo modelagem de carreira, muito mais simples, muito mais direta, baseado em modelos como de Singapura, Austrália, outros países que estão superdesenvolvidos, que é um processo de formação por trilha, governador, onde é muito mais simples, onde tem um interstício médio, ou seja, a diferença entre um e outro é de dois anos, a média. O L1 aqui é a licenciatura 1, ou seja, é a entrada. Vejam aqui que aqui é a primeira tabela, a que vale para 2020 e 2021. Depois eu vou mostrar a outra tabela, como fica. E, à medida que ele progride, ele vai aumentando, logicamente, a sua remuneração. Temos dois pontos-chave de cadeia na carreira, meritocráticos, especialmente. Desempenho, com provas, com avaliações de conhecimento, mas também teremos provas práticas, com devolutivas para o professor. Hoje a Secretaria de Educação realiza as avaliações, mas não apoia o professor após realizar essas avaliações. Se o professor passa, ok. Se ele não passa, nós não apoiamos esse professor. Isso não pode continuar. A avaliação não é punitiva. Ela tem que ser de apoio aos nossos profissionais. Isso é fundamental de transformação, cada vez olhando mais para a prática pedagógica e formação. Nesse azul, por exemplo, em cada um dos azuis, nós temos um processo de formação como uma trilha. Quais são as competências do século XXI para os nossos professores? Quais são as coisas que nós precisamos apoiar? Se a gente responde bem e a gente vai construir esses referenciais, observando os referenciais nacionais, mas construindo os nossos, nós vamos apoiar durante toda a carreira o professor, que é fundamental. Então, não é só a remuneração, mas como que a gente ajuda o professor a chegar lá. E chega no topo da carreira, com 2,2 anos aqui, até R$ 10 mil, era R$ 7.300. E aqui tem uma diferença em relação à carreira atual. Quando ele olha para o vertical, o professor tem mestrado e doutorado, ele só acelera alguns degraus. Aqui ele não vai acelerar. O professor continuará fazendo toda a trilha, mas ele terá um ganho a mais se ele for mestre, ele terá um ganho a mais se ele for doutor, de 5% a mais, onde ele estiver na carreira, se ele for mestre, de 10% a mais se ele for doutor. Isso é importante, valorizar essas pessoas que estão também na nossa rede. Hoje, uma coisa muito especial, que nos toca muito, professores dos anos iniciais. Hoje, nós temos dois quadros na carreira, o chamado PEB-1 e o chamado PEB-2. O PEB-1 é o professor dos anos iniciais, que cuida da alfabetização dos primeiros anos dentro do Estado das nossas crianças. Lembrando que o Estado é muito grande em educação nos anos iniciais. E temos uma tabela do PEB-2, que é o professor de ensino médio e de sexto ou nono ano. Nós não aceitamos que um professor que esteja no mesmo estágio governador da carreira, no mesmo ponto, ganhe menos do que outro. Especialmente porque o professor do PEB-1 é responsável pela alfabetização, processo fundamental para qualquer coisa para a vida de uma criança. Se a gente não cuidar da alfabetização, nós não vamos avançar. E, se a gente não valorizar o professor da alfabetização, nós também não vamos conseguir valorizar. Se você olhar o quadro atual da carreira, um professor de PEB-2, do ensino fundamental e ensino médio, chega até 7.300 no máximo da carreira. O da alfabetização chega, no máximo, 6.300. Nós não aceitamos essa diferença e não haverá mais essa diferença. O professor da alfabetização, o professor dos anos iniciais, será valorizado da mesma forma e nós não teremos mais duas remunerações diferenciadas e vamos igualar e vamos valorizar, sim, o professor dos anos iniciais, que é fundamental, governador. E aqui a gente traz, só como exemplificação, nomes fictícios, mas casos reais. Por exemplo, de uma professora, Marta Isabel, 28 anos, 40 horas, para manter o exemplo de 40 horas. Ela está na faixa 1, ou seja, lá no início de carreira. Ela é professora, pode ser ingressante ou temporária, mas ela está no início de carreira. Ela hoje ganha 2,585, ela vai passar para 3.500 em 2020 e 4.000 reais em 2022, o que dá um crescimento de mais de 54% para esta professora. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a professora Lúcia Cecília, ela já está um pouquinho mais avante na carreira, ela vai ter uma diferença de um pouco menor, aparentemente, mas é porque ela já está em um estágio maior da carreira, governador. E aí ela vai ganhar, por exemplo, ela vai sair de 3.121 para 3.500 e para 4.000. 71% dos nossos professores terão algum tipo de atratividade. Quando a gente olha para a nossa carreira, 28% deles poderão ter um ganho imediato, ao longo da carreira será maior ainda, imediato de até 5%. Mas 31% dos professores, governador, terão mais de 40% de reconhecimento imediato. De 20% a 40% são 27% dos professores. Ou seja, é um número muito significativo, especialmente para o professor que está no início da carreira ou que não conseguiu avançar na sua carreira. São aumentos significativos. E tem uma última chave, governador, que é fundamental, que são os professores que viram diretores ou os nossos diretores de escola. Se temos o professor como figura-chave, o diretor também é. E tem uma desigualdade que a gente está combatendo, que é o seguinte, um diretor de escola de 3.000 alunos ganha a mesma gratificação que um diretor de 200 alunos, de uma escola com 200 alunos, governador. Então, nós estamos instituindo a gratificação variável de acordo com a complexidade, de acordo com a vulnerabilidade da escola, com o local onde ela está inserida, tendo escolas muito pequenas, que não terão a gratificação, até gratificações para escolas de 3.000, 3.000 e tantos alunos, com alta complexidade, 3 turnos, alta vulnerabilidade, para que cada vez mais a gente atraia também talentos para a gestão. Porque são as duas figuras-chave transformadoras na educação. Nós temos, governador, um investimento aqui de até 4 bilhões de reais ao longo dos três anos. investimos imediatamente para o ano que vem, de 1 bilhão, 21 mais 1 bilhão, e, a partir de 2022, 2 bilhões de reais de investimento da educação, para que a gente possa transformar. Então, acumulada de 4 bilhões somente dentro da sua gestão, governador. E isso é fundamental olhar com claridade. Nós vamos apresentar o projeto de lei nos próximos dias, estamos tratando das etapas finais, e, assim que for, quando formos encaminhar, na próxima semana, a Assembleia Legislativa, nós apresentaremos de novo à sociedade mais detalhes técnicos em relação a todas essas transformações. Mas quero registrar, governador, que toda a equipe, todo mundo que a gente tem discutido, a gente tem feito uma escuta muito grande ao longo do ano, em todos os nossos processos, com inova educação, olhando para uma transformação da educação, para que São Paulo seja realmente a referência e transforme a vida das crianças, porque vai impactar, de forma geral, todas as áreas do governo. Temos debatido, ouvido professores, fazendo pesquisas, grupos focais, ouvindo diretores, ouvindo toda a sociedade. E este processo, hoje, não é o fim, é o primeiro passo da discussão. E isso é muito importante. Nós estamos apresentando à sociedade a proposta que será posta em debate a partir de agora. E, assim, fazer o diálogo com a sociedade, com os nossos professores, com as nossas equipes, para que a gente consiga criar as condições para que São Paulo ocupe o lugar necessário para a transformação da cidade, do Estado, das nossas cidades, que é educação de qualidade com a aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, secretário Rossieli. O secretário, evidentemente, vai estar à disposição aqui para responder as perguntas. Foram dez meses de trabalho. Queria, mais uma vez, agradecer o Conselho Estadual de Gestão de Educação e as instituições que nos ajudaram, incluindo o FDE e outras, inclusive da sociedade civil, e os próprios professores que contribuíram para que esse debate pudesse ser amplo e bem estruturado para essa apresentação que está sendo feita hoje aqui para vocês. O fato é que nós temos uma nova carreira para os professores de São Paulo. Isso representa foco no ensino e no aprendizado, valorização do ensino através da valorização dos professores. E, como dissemos aqui na reunião de secretariado da última sexta-feira, professor preparado é aluno bem formado. Portanto, essa é a máxima que nós utilizamos aqui ao longo das reuniões de secretariado, porque também há um programa transversal. O próprio Rossieli mencionou que, sem o apoio da Fazenda e Planejamento, nós não estaremos chegando a essa positividade conclusiva que estamos anunciando hoje aqui, ao Meirelles e à sua equipe, também à Secretaria de Governo sob o comando do Rodrigo Garcia. Volto a repetir, professor preparado é aluno bem formado. E isso é que garante um futuro melhor para um país. Nós vamos agora às perguntas. Nós temos já os jornalistas inscritos. Nós vamos começar com a Rádio Bandeirantes e Band News. com o Caio Pussi. Caio, onde está você? Caio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Tudo bom, governador? Boa tarde. Primeiro, para o secretário. Eu gostaria de saber se os professores do PEB-1, dos anos iniciais, também já terão esse aumento a partir de 2020 para 3.500. E uma segunda pergunta para o governador sobre a linha 6. Hoje teve vistoria. Eu gostaria de saber qual o resultado dessa vistoria e qual a perspectiva para a retomada das obras. Antes de passar para o Rocieli, que já está com o microfone aqui na mão. Caio, a gente tem uma regrinha aqui nas coletivas de imprensa. Nós tratamos dos temas ou do tema. No caso, hoje, o tema é educação. Então, o tema metrô, mobilidade urbana, não faz parte da coletiva. Peço licença a você para nós focarmos na educação. Então, com a palavra, o secretário Rocieli Soares. Obrigado, Caio, pela pergunta. Ela vai valer tanto para a PEB-1 quanto para a PEB-2 a partir da opção do... Primeiro, após a aprovação da lei, se a lei não for aprovada, não temos. Lógico, então nós temos um trâmite, uma discussão ainda a ser feita. Aprovada a lei, nós abrimos o sistema para que os professores possam fazer adesão. Lembrem-se, é voluntária, o professor tem uma série de fatores, vai considerar dentro da sua... do momento em que está na carreira, onde ele está, ele vai considerar a sua situação. Ele, aderindo à carreira, imediatamente ele passa a ganhar, tanto o PEB-1 quanto o PEB-2, tanto o professor dos anos iniciais, ou seja, qualquer professor da nossa rede. Obrigado, Rocieli. Obrigado, Caio. E, Caio, a propósito, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, e também secretário de governo, estará hoje na Rádio Bandeirantes, às 18 horas, e à disposição para responder lá sobre a linha 6. Leila Sousa Lima, do Jornal Valor. Leila, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. E a sua pergunta, por favor. Desculpa, caíram os óculos aqui. Boa tarde. Uma pergunta já foi respondida, que era a questão dos professores dos anos iniciais. Pelo que eu entendi, secretário, as carreiras desses dois níveis de professores serão igualadas, eles ganharão o mesmo salário, terão a mesma valorização. Eu queria colocar aqui que a gente está... O São Paulo parece que está se descolando, quando no governo federal se discute redução de salários de servidores, vocês estão discutindo valorização. Eu queria que vocês detalhassem, talvez seja no momento seguinte, o secretário de Fazenda Planejamento também possa responder, de onde vão vir os recursos para essa valorização, porque é importante, são 4 bilhões em 3 anos, então, detalhar um pouquinho mais essa questão financeira, do impacto nas finanças do governo do Estado. Obrigada. Leila, obrigado pela pergunta e pela extensão dela. Na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira parte responde o secretário Rosselli, a segunda responderão o secretário Rodrigo Garcia e Henrique Meirelles. Então, Rosselli. Obrigado, Leila, pela pergunta. Duas coisas. Acho que a igualdade entre os trabalhadores... Quando a gente olha os resultados da educação, a alfabetização, São Paulo é uma referência. Eu não posso ter um professor responsável por uma etapa tão fundamental, tão basilar da sociedade brasileira, porque, se a criança não aprender a ler, se ela não aprender matemática, ela não terá as condições para adquirir mais nada no futuro. Então, a gente estaria impedindo o crescimento dessa criança, desse jovem, desse adulto, para a nossa sociedade. Isso pesa muito, inclusive, economicamente. Se a gente erra na educação, a gente tem um peso para a sociedade. Se a gente acerta para a educação, se a gente valoriza esse espaço da educação, certamente. É só olhar qualquer sociedade mais avançada, ela teve um processo de valorização na educação. Não existe transformação que não seja por isso. E, antes de passar para o Rodrigo, que vai falar sobre a questão de recursos, apenas para dizer que, no nosso próprio planejamento estratégico, uma das coisas que a gente tem é a eficiência operacional. E aí, me permita, governador, só dar um exemplo. A gente está colocando foco naquilo que faz muito sentido e é essencial. Nós, por exemplo, se tiver que escolher valorizar o professor com outras despesas que não são o principal, nós vamos valorizar primeiro o professor. É um processo de escolha que nós estamos fazendo com a melhoria do gasto, trazendo mais eficiência e colocando foco naquilo que é fundamental, nossos professores, nossos diretores. Então, tem um trabalho muito forte, junto com a Fazenda, com o secretário de governo, de utilização melhor dos recursos da educação, que são sempre importantes e necessários. Correto. Rodrigo? Acho que é nessa linha, governador. Acho que existe uma prioridade absoluta do governo, que está expressada agora na nova carreira do professor, que é a questão da educação. São Paulo aplica 30% dos recursos que recebe na área da educação, esse número continuará o mesmo, e o que está existindo é uma priorização na valorização do professor para que a gente alcance um melhor aprendizado. Então, toda a reorganização da Secretaria da Educação, os ganhos de escala, as economias possíveis que nós estamos procurando nessa reestruturação de carreira, elas serão voltadas para a valorização do professor dentro do limite dos 30% de investimento da educação. Não é isso, Meirelles? É isso. Exatamente o que disse o vice-governador. O recurso para a educação está assegurado, estão já no orçamento de 2020. O que existe agora é uma questão de prioridade. E eu acho que, como o secretário mencionou, a qualidade do professor é fundamental. E atrair talentos é o primeiro passo no aumento, na melhora ou aperfeiçoamento cada vez maior na qualidade. Depois do treinamento, etc., é muito importante, motivação, condições de trabalho, tudo isso. Mas não há dúvida de que atrair os melhores talentos, as pessoas mais qualificadas, e que tenham vocação para o magistério, é absolutamente fundamental nesse processo. Portanto, é uma prioridade. E isso já está contemplado, portanto, no orçamento da educação. Obrigado, secretários. E os três quinhentos já? Sim. A resposta é sim. Não tem manejamento, nada disso. Não. Leila, muito obrigado. Vamos agora ao Jornal Estado de São Paulo, Agência Estado. Isabela Palhares. Onde está você, Isabela? Boa tarde. A Thalia não tinha te visto. Perdão. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Governador, nos últimos anos, o piso salarial de São Paulo ficou muitos anos abaixo do piso nacional e tem se distanciado do piso, tem se aproximado muito do piso. Há dez anos, quando foi criado o piso nacional, o piso aqui do Estado de São Paulo era quase 60% maior do que a média nacional e hoje é 1% só maior do que o do país. O senhor atribui a isso os resultados educacionais de São Paulo, que estão praticamente estagnados, a gente está em um patamar muito baixo. É uma forma de tentar corrigir essa situação tanto financeira para os professores quanto os desempenhos ruins? Obrigado pela pergunta, Isabela. A resposta é sim. Isso influi, sim. Não é o único fator, mas, como você colocou, influi. E é exatamente isso que estamos corrigindo. Nós queremos que São Paulo volte a liderar o IDEB e não ter uma posição terceira ou quarta, dependendo do corte, como nós temos hoje. Aliás, a missão dada ao secretário Rocieli e ao secretário-executivo Haroldo Corrêa e também ao Conselho de Educação é para que nós tenhamos São Paulo liderando, voltando a liderar o IDEB em 2021. Para isso é fundamental que nós tenhamos uma recuperação nas condições salariais dos professores e, obviamente, um conjunto de outros fatores também. Mas a sua introdução correta que você fez é exatamente um dos fatores que justifica a iniciativa que estamos tomando agora, neste momento. Portanto, agradeço pela formulação e correta da sua questão. Quer fazer alguma complementação? Então, Isabela, obrigado. Vamos agora à Vitória Abel, da Rádio CBN. Cadê o seu tripé? Não preciso mais dele, governador. Mudou de rádio, não tem mais tripé. É o Marcelo Matos que vai passar a trazer. Vitória, sua pergunta, por favor. Bom, governador, acho que primeiro, talvez, para o secretário Rocieli, depois para o Meirelles e para o Garcia, mas, enfim, fiquem à vontade, é claro. Primeiro, com relação à remuneração, eu queria entender esse crescimento que a gente tem. Porque existe uma diferença entre o salário base e a remuneração bruta do professor, entra aí algumas gratificações. Eu queria saber se esse aumento da remuneração vai incidir em cima do salário base, porque, se incidir, para alguns professores, o aumento, eu imagino, que não seja tão grande. Ou se vai incidir em cima da remuneração bruta, já contando algumas gratificações. E se é, para alguns professores, justamente por isso, por não fazer tanta diferença, é que vai se dar a opção do professor não escolher, se isso é um dos motivos do professor ter essa opção de não escolher, quais seriam os motivos do professor ter essa opção de não escolher. E, com relação ao orçamento disponível, vocês falaram que fica dentro do 30% do orçamento. Eu queria saber, então, para priorizar o salário do professor, eu queria saber se esse dinheiro foi descolado de alguma outra coisa, alguma outra coisa vai deixar de ser investido em outras partes da educação para se dar aumento salarial para o professor. Vitória, obrigado pelas duas perguntas. A sua primeira vai ser respondida pelo secretário Rosselli Soares. Obrigado, Vitória, pela pergunta. Primeiro, uma das coisas que nós estamos propondo é que a nova carreira seja por subsídio. Então, por exemplo, quando a gente trouxe o exemplo ali de uma professora que já tinha alguma coisa de ganho de remuneração, tem uma diferença, mas ela ganha e continua ganhando a mais. Ela nunca poderá ganhar a menos. Então, isso, em hipótese alguma, pode ser permitido para ninguém em uma reestruturação. Não se trata de um reajuste que vai para todos. Funcionam as regras que estão vigentes. Mas a carreira nova vai ser muito mais clara, muito mais valorizada, mas ela trabalha, por exemplo, na sistemática de subsídio, incorporando, assim, as remunerações que ele já tem, trazendo isso à claridade. Trouxemos aqui um exemplo para deixar claro, que, por exemplo, a professora, que já tem mais anos, que está ganhando hoje 3.148, então já cresceu alguma coisa na carreira, ela ainda está ganhando 13.500 no início e depois 4.000. Se ela estiver seguindo mais, logicamente, ela vai para um patamar que ela não possa perder. Se ela quiser, se ela entender que a carreira antiga é mais vantajosa para ela, permanecerá na carreira antiga e continuará tendo suas progressões dentro da carreira antiga na modelagem. Por isso que é tão importante a parte voluntária. Vou me atrever, governador, a falar um pouco sobre a questão da remuneração, de onde saem os recursos, na verdade, eles estão dentro da educação, é sempre sob a base daquilo que a gente já tem. É lógico que a gente discute com a Fazenda, melhorias de orçamentos ao longo do ano, quais são os investimentos, as prioridades de governo, ainda mais se a economia melhorar, com todo o esforço que o Estado de São Paulo está fazendo, por exemplo, lógico que a gente sempre tem expectativa, São Paulo cresceu muito mais do que o Brasil na economia, isso é muito importante, é o secretário de Educação falando da importância do crescimento econômico para que a gente possa ter mais recursos e, assim, ter um processo cada vez melhor de valorização, de melhoria de infraestrutura e de tantos desafios, mas a gente tem muitas oportunidades, sim, de melhoria de gastos. A gente, no início do ano, por exemplo, anunciou que não teríamos mais a função de vice-diretor do programa Escola da Família. Essa foi uma medida importante que, por exemplo, continuamos com o programa, mas economizamos somente nesta medida, somente em uma, 110 milhões de reais que estão sendo reinvestidos, por exemplo. Então, gestão eficiente, temos muito espaço. A gente, e eu sempre digo isso para todos, digo para o governador, vou sempre brigar por mais recursos para a educação, é o meu papel, eu sou secretário de Educação. Agora, também nós temos que ter claridade que nós precisamos gastar melhor, não adianta a gente gastar com um monte de coisas e não valorizar os principais atores da educação. E aí tem uma série de esforços que nós vamos deixando mais claro à medida que o projeto for encaminhado à Elespe. Obrigado. Obrigado, secretário. Vamos à complementação da pergunta da Vitória Abel com o secretário Rodrigo Garcia. Não, Vitória, a Secretaria de Governo, a Secretaria da Fazenda, vem discutindo também, desde o início do ano, essa questão sobre subsídio. Você tem dificuldade até de fazer a pergunta quanto é que ganha um funcionário público, como é que é a história do salário básico, como é que ficam as gratificações, como é que ficam as incorporações. E, na reforma da Previdência, que o governador mandou ontem para a Assembleia, uma das mudanças importantes, que também são optativas, e, a partir da mudança constitucional, o Estado começa a discutir com categoria por categoria, se quer transformar o salário em subsídio, é justamente para a gente ter uma claridade absoluta no que o Estado paga e no que o funcionário recebe. Então, a transformação para subsídio vai efetivamente, primeiro, mostrar à sociedade qual é o gasto do Estado naquele funcionário, e vai ficar muito mais claro de dialogar com as entidades de classe sobre esse salário. Então, a mudança da nova carreira, lembrando que, respeito à liberdade, o professor vai para ela, se quiser. Ela tem essa mudança estrutural, que é passar a remuneração para subsídio. A partir dessa decisão, fica muito mais fácil você fazer as contas. Então, a primeira carreira que entra é a nova carreira do professor, no âmbito de subsídio, desde que a Assembleia aprove as mudanças propostas. E outras carreiras, na sequência, nós vamos discutir também, que vai ficar muito mais transparente mais claro para as pessoas entenderem qual é a remuneração correta de cada um dos funcionários do Estado. Não é isso, Meredos? Vitória, obrigado pelas perguntas. Vamos agora para o Jornal Folha de São Paulo, jornalista Emílio Santana. Emílio, muito obrigado pela sua presença. A sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Na verdade, a colega do Estadão acabou fazendo a mesma pergunta que já foi respondida. Muito obrigado. Obrigado, Emílio. Então, já respondida. Penúltima intervenção de hoje, o Jornal Agora, com a jornalista Laísa Dallagnol. Laísa, muito obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Tudo bem. A minha pergunta em relação a essa gratificação que foi anunciada, que vai mudar as regras para os diretores, que vai depender da complexidade da escola, foi falado que são seis níveis. Eu queria saber se tem um piso, um teto para esses níveis de gratificação. E também eu queria saber se vai mudar alguma coisa para outros profissionais do quadro de suporte que não foram mencionados, que seria supervisor e dirigente regional. Queria saber se vai mudar alguma coisa para eles também. Obrigado, Laísa. O secretário não? Era só para... Responde o secretário. Acelera, não é? Acelera. Secretário José de Soares. Desculpa, governador. Laísa, obrigado pela pergunta. Lógico que o nosso foco principal é, de novo, o professor. Os outros profissionais são fundamentais. Até muitos deles são professores. Mas a regra que nós apresentamos aqui muito rapidamente, primeiro, tem uma diferença muito grande de como uma escola de 3 mil alunos funciona para uma escola de 200. Então, esta regra, com níveis diferenciados, servirá para o diretor, para a figura do vice-diretor, que passará a se chamar coordenador de organização escolar, e para o professor coordenador pedagógico. Também terá proporcionalidade. O professor coordenador pedagógico, por exemplo, que tem 3 mil alunos, ele tem muito mais professores para trabalhar do que uma escola que tem 200 alunos. Então, há uma regra de proporcionalidade que, se você olha os melhores sistemas do Brasil ou de fora, isso é natural e faz sentido. Assim como a gente olha para a vulnerabilidade, situações diversas da escola, para, inclusive, você atrair talento. Também nas diretorias de ensino temos grandes diferenças que também precisam ser observadas. Eu tenho diretoria de ensino que tem 100 mil alunos e tenho diretoria de ensino que tem 15 mil alunos. É muito diferente de você administrar uma e outra. Então, também estamos trabalhando nesse sentido para que haja uma maior clareza, uma maior atração de talentos, especialmente para os lugares mais difíceis, mais vulneráveis, que precisam ter um incentivo, considerando sempre a realidade local de onde está inserida a escola. Obrigado, secretário. Laísa, muito obrigado pela sua pergunta. Antes da última, que é do jornalista Marcelo Matos, da Rádio Jovem Pan, queria agradecer mais uma vez o Hubert Alqueres, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação. Hubert, muito obrigado. Eu não citei você antes, porque chegou um pouquinho atrasado, sem multa, mas muito obrigado pela sua presença. E até para esclarecer os jornalistas que aqui estão, nós temos dois conselhos. O Conselho de Gestão de Educação, que é o professor Mozart Neves, que é o presidente, do qual temos aqui três representantes, a Raquel Teixeira, a Viviane Sena e o Mário Ancelone, esse é um grupo, e o João Fiorino, perdão, que está aqui, eu já tinha citado, e o Conselho Estadual de Educação, do qual o Hubert é o presidente. Ambos têm funções, têm representatividade, e se complementam, não se sobrepõem. Vamos, então, Marcelo Matos. Obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Em razão da reforma da Previdência, muitos funcionários públicos resolveram se aposentar ao longo desse ano. Eu queria saber o impacto na área da educação, especificamente, e o senhor também apresentou, secretário, que 76% dos entrevistados colocaram o salário como uma questão fundamental, em satisfação. Se agora essa proposta será suficiente para atrair, como o secretário Meirelles falou, pessoas com vocação ou pessoas com falta de opção, infelizmente? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Vamos lá. Quando a gente fala de remuneração, todos nós queremos ganhar mais, ser mais valorizados, isso é um processo, mas a gente precisa primeiro falar sobre valorização de professor. Não existe somente uma dimensão de valorização de professores. Isso é fundamental, que a gente discuta com a sociedade, com responsabilidade. Valorizar o professor, os profissionais de educação, têm, sim, o pilar do que a gente está tratando aqui, de carreira, de valorização financeira, mas tem muito mais que a sociedade precisa fazer, muito mais se quer transformar. Chega em qualquer país desenvolvido, em qualquer sistema educacional de grandes resultados, a valorização da sociedade para o ser professor é outro nível. E nós precisamos resgatar isso na nossa sociedade. Nós não podemos tolerar desrespeito ao professor, agressão ao professor, nós temos que atrair os grandes talentos para que seja um professor, porque transformar vidas, melhorar a vida dos nossos estudantes, transformar o nosso país pela mão da educação é fundamental. E, lógico, o pilar também do financeiro. A gente mostrou aqui que, por exemplo, a gente sempre, quando melhorar a economia, a gente vai estar sempre discutindo isso, porque isso nunca é estático. A gente sempre precisa olhar para novas práticas, novas evidências e aquilo que funciona. Mas aqui é um grande avanço. A gente está saindo de um inicial de R$ 2.500 para R$ 4.000 até 2022. Isso é um crescimento de 54%, mais de 54% do nosso professor, que muitos vão chegar até mais de 54%, aliás, dos que já estão. Então, este é um processo fundamental, mas não único e exclusivo. Ele, no nosso entender, para o momento em que vivemos, onde nós temos 13 milhões de desempregados, uma série de situações, o sinal, a sinalização de que estamos olhando, estamos tentando encontrar as soluções, mesmo num momento difícil, eu acho que é fundamental. E a sociedade vai entender, o próprio professor vai entender, que, ainda que não seja o nosso sonho, é um grande avanço para a educação. e valorizar o professor em todas as suas dimensões é fundamental. Ter uma carreira que traga formação, que tenha meritocracia na carreira, mas meritocracia, de fato, que ela também sirva para dar suporte, apoio ao professor é fundamental. Nós temos que valorizar o nosso professor em todas as dimensões. Aí vai ser segurança melhor, saúde melhor, economia vai ser melhor em todos os aspectos. Mas obrigado pela pergunta, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Foi uma outra abordagem também. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado, secretário. Amigas e amigos, nós vamos encerrar agora a nossa coletiva de imprensa. São 14 horas e 57 minutos. Muito obrigado por terem vindo, os nossos convidados especiais, aos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos também dos veículos de comunicação. Momento histórico na vida do Estado de São Paulo, na vida do governo e, principalmente, na vida dos professores e dos alunos. Tudo a favor da educação em São Paulo. E muito grato também a você, Rocieli, a você, Haroldo, e toda a equipe, Uber também, no âmbito do Conselho Estadual de Educação, aos técnicos, que foram 10 meses de trabalho. Não foi uma tarefa fácil encontrar uma equação viável. Meirelles também, e a você, Rodrigo, uma equação que pudesse ser fiscalmente adequada e bem amparada. Esse é um governo fiscalista, é um governo que respeita os seus limites fiscais e não avança de forma populista ou irresponsável dentro do orçamento que não possa ser rigorosamente cumprido. Então, Meirelles e Rodrigo, muito obrigado pelo trabalho também dedicado de vocês. Foram muitas mãos para podermos chegar a este programa. E eu tenho certeza que os jornalistas aqui, até pela qualidade das perguntas, vi que conhecem o tema, e que saberão interpretar de forma correta aquilo que nós estamos hoje aqui comunicando. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Até breve. Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.